Vamos lá gente, eu vou começar mostrando para vocês uma modelagem bem básica que seria de uma taça de cristal. Eu acho que foi a primeira coisa que eu aprendi a modelar, foi o primeiro comando na verdade que me permitiu modelar um monte de coisas a partir desse comando simples. E eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá, eu quero deixar bem detalhado aqui para vocês o que eu fiz, eu fui no Google, simplesmente de ter taça perfil, eu queria um perfil de uma taça, poderia ser uma imagem, não precisava ser um com medida, nada não, poderia ser essa aqui, qualquer uma. Mas eu decidi baixar essa aqui que tem a imagem, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui na vista de frente, de front, vou dar um Alt e W para ampliar, eu vou vir aqui na criação, vou criar um plane, então vem aqui, shape, plane, um plane só. Agora eu quero deixar ele com o mesmo tamanho, ou pelo menos a mesma proporção que a imagem que eu acabei de baixar, então eu vou lá onde eu baixei a imagem, taça corte, tem aqui 870 por 1327. Então eu venho aqui, 1327 por 870, é isso? 870 por 870. Pronto, agora eu vou afastar, a gente tem um retângulo exatamente do mesmo tamanho e proporção da figura que eu baixei lá, para justamente não ter distorção. Eu vou agora apertar a tecla M do teclado, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o editor de materiais. E depois, lá na frente, a gente vai aprender a criar materiais no Corona. Agora, a gente nem está utilizando o Corona ainda, isso aqui é os materiais que vêm de full, eles são esse Standard Material, tá? Porque o que a gente vai querer agora é só colocar uma textura ali, então a gente não precisa criar material Corona, porque esse material não vai ser aplicado, ele vai só servir de base para o que a gente vai fazer. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em alguma dessas bolinhas, pode ser essa primeira. Se por um acaso, quando você abriu, apertar M, não aparecer isso, e por um acaso aparecer isso, é porque existem dois tipos de visualização do material. As duas maneiras fazem a mesmíssima coisa. Eu sou velho e prefiro usar do modo compact. A grande maioria da gurizada e também pessoas mais velhas que já se habituaram a mexer com o Slate, usam o Slate. Eu prefiro daquele modo antigo, porque antes só existia o modo compact. Se você apertar a tecla M e abrir isso aqui, e se você quiser que fique igual o meu lá, você vai vir em Mode Compact. Pronto, vai aparecer isso aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Clicou o material, a gente vai vir aqui onde está escrito Diffuse. Nesse quadradinho, você vai clicar e vai abrir isso aqui. Daí você vai vir em Maps, General, Bitmap. Vai dar um OK. Ele vai abrir isso aqui para você puxar um bitmap de textura. E daí você vai aonde você salvou a sua imagem. Eu vou deixar disponível essa imagem aqui na pasta do módulo 0. Então, você vai poder abrir essa mesma imagem para poder fazer aí. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o Plane e vou aplicar essa textura. E para aplicar ela, é só eu clicar aqui. Assign Material to Selected Objects. Ah, mas eu não vi nada. Cadê? Onde é que está a textura? Porque você também tem que vir aqui no material e clicar nisso aqui. Que é para mostrar o material na Viewport. Pronto. Agora a gente tem a textura disso. E por que eu preciso dessa imagem com essa textura? Se eu for em perspectiva e tal, eu vou ver que está tudo certo. Visto de cima, é um Plane. Então, é só uma linha. Quando eu inclino que eu vou ver a imagem. Como eu estou vendo de front, estou vendo um plano bem de frente. E daí vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma linha, gente. Eu vou vir aqui. Spline, Sline. E vou criar uma linha. Para isso, com o botão do meio, eu vou dando zoom e pan. E vou clicar bem aqui no meio. Vou clicar até aqui. Vou clicar até aqui em cima. Vou fazer uma curvinha. Vou clicar até aqui. Vou fazer uma curvinha. Vou clicar até aqui. Vou esticar. Vou dar pan. Clicar aqui. Esticar. Isso aqui. Se por acaso acontecer isso aqui, você não sabe mais como voltar. Se você apertar a tecla I do teclado, ele vai indo em direção ao mouse. Então, eu quero ir para lá. Vou apertando I. Se eu apertar Z, ele vai dando zoom aqui perto. Então, o I vai fazendo isso. Vamos lá. Eu quero vir aqui. Continuar. Aqui. Continuar. Por exemplo, eu quero ir para cima. Eu posso só apertar I. Ele centraliza o que eu estou fazendo aqui. Então, eu não preciso dar pan. Se eu quiser, eu posso dar I. Mas vamos lá. Cliquei aqui. Agora, a espessura do vidro. Vou clicar aqui. Vou vir aqui. Mais ou menos onde já tem os pontinhos. Só que com espessura. A gente não tem isso desenhado. Mas eu vou mais ou menos no chutômetro. Porque de verdade isso não importa. Vamos lá. Tem mais ou menos isso aqui. Depois a gente pode ajustar, se a gente quiser. Mais ou menos isso aqui. E daí agora eu vou fechar aqui. Porque dentro do copo a gente não tem um buraco para dentro dessa parte aqui da taça. Só aqui dentro. Então, até o meio certinho. Mais ou menos. Aqui assim. Pronto. Agora, como é que a nossa linha. Se a gente quiser editar. A gente fez mais ou menos. Não saiu bem perfeitinho. Você vai no modificador. Entra aqui e pega o Vertex. E daí você pode selecionar o Vertex aqui. E da mesma maneira, você pode vir aqui. Rotacionar um pouquinho. Pegar esse cara aqui. Aumentar, diminuir. Você vai ajustando. Conforme você já utiliza essa mesma ferramenta aqui. Nos outros softwares de vetor que você já tem. Até no AutoCAD você sabe usar já esse comando. Aqui o mais próximo possível do meio. E aqui a mesmíssima coisa. Mais próximo do meio. Faz um ajustezinho. Legal. Agora pronto. Agora eu não preciso mais dessa imagem. Eu posso deletar ela. Porque o que me importa agora é esse perfil que eu acabei de criar. E se você acha que está muito grosso aqui. E quer dar um ajuste fino. Você pode fazer isso. Só que não se atenha tanto assim. Porque isso é imperceptível para o que a gente precisa. Vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar. E colocar o que a gente chama aqui. Se a gente vier aqui no terceiro. A gente chama de pivô. Isso aqui é o pivô. Significa. Ele está bem no meio do nosso objeto. Só que a gente pode mudar esse cara de lugar. E o que eu quero fazer com ele. É colocar ele bem aqui na ponta dessa linha. E para fazer isso. Eu posso ir aqui. Afetar o pivô. E mover ele. Aqui no olhômetro para cá. Ou. Posso mover ele. E usar um snap. E vou falar um pouquinho agora do snap. O snap. Ele é aquele imã. Que ele faz acertar exatamente no ponto que você precisa. Por exemplo, em um vertex, em uma linha. Até no grid. Que tem aqui por baixo. A gente pode colocar que seja por grid. E para ativar ele. É só clicar aqui. Só clicar. Ele está no grid. Muito provavelmente. Porque está vendo que ele está dando um imã. Em lugares que eu nem sequer estou vendo. Clicando com o botão direito em cima. Vai dizer que está no grid points. E na verdade eu quero que seja no vertex points. Porque daí são na pontinha. E uma coisa que acontece. Quando tem o número 3 aqui. Ele funciona em 3 dimensões. Então às vezes. Você tem um objeto que está em 3 dimensões. E você quer mover para um lugar. E ele acaba movendo no eixo Z. Para um lugar totalmente diferente. Então eu aconselho você a segurar o botão. Segurar o botão esquerdo em cima. E mudar esse aqui para 2,5. Daí o que vai acontecer. Ele não vai mexer no eixo Z. Nesse caso aqui não é o Z. Porque o Z está aqui para cima. E sim seria o Y. De qualquer maneira. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui. Vou até desligar. Selecionar o objeto. Vou vir aqui no terceiro. Afetar o pivô. E vou mover ele. Só que eu vou ligar agora o grid. Daí o que vai acontecer? Quando eu clicar nele aqui. Ele vai certinho ali para a pontinha. Engatou certinho no grid. Não esquece depois de pegar e desligar isso. Porque às vezes ele acaba... E aqui também. Porque senão você vai mexer de novo. Vai tirar do lugar. Ctrl Z. Desliga isso aqui. Volta para lá. Beleza. Agora a gente tem o nosso pivô. Exatamente no ponto zero desse copo. E agora olha que legal. Eu vou ver isso aqui em perspectiva. O que eu vou fazer agora? É o comando que vai modelar isso aqui. Que é esse comando aqui. A gente vai vir no modificador. Na lista de modificadores. A gente vai descer. E tem esse comando aqui. Laf. 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 Só que esse TH é aquele... Esse Laf aqui. Selecionando ele. Olha que coisa mais linda. Ele automaticamente modelou essa taça. Exatamente na proporção que a gente tinha. Só que ela está meio quadradona, não está? Por quê? Porque tem o número de segmentos aqui. E quantos graus eu quero? Se eu quiser eu quero só 180 graus. Ele vai fazer um corte exatamente na nossa taça. 90 graus. Ele vai fazer só um quarto de taça. Mas para esses casos todos nós queremos que seja 360. Uma volta revoluta completa. E 16 a gente acha pouco. Então vamos usar 36 de repente. Eu acho que é um... É um... A gente já não consegue ver. Fica bem redondinho. Está bom? Está certinho. É basicamente isso que você vai fazer. Então olha que legal. Como fazer essa taça aqui. E daí não esqueça. Porque o que aconteceu? Aqui ele está fazendo a volta. E se a gente der um weld corte, o que ele vai fazer? Ele vai soldar esses vértices todos que ficaram juntos aqui. E vai deixar ele perfeitinho. Então olha só, gente. A gente tem uma taça. E daí olha só. A taça ficou aqui em um lugar meio estranho no grid. Como é que eu faço para colocar ela ali para cima? É só dar um move, né gente? O W de novo. Move. Aqui embaixo são as coordenadas que ela quer que eu fique. Então eu quero que ela fique bem no zero. No zero. E no zero. Pronto. Agora ela está exatamente no lugarzinho que deveria estar. Não esqueça que isso signifique alguma coisa. Mas quando você criar seus blocos, é bom você colocar 0, 0, 0, 0. Porque daí quando você importar ele vai vir no lugar certo. Outra coisa legal de se fazer é o seguinte. Como eu criei uma linha, esse objeto está com o nome de linha, né? E eu quero chamar ela de taça. Então você pode vir aqui. Ou aqui, name and color, chamar de taça. Ou vir no modificador. E o nome está aqui também. Então eu vou chamar de taça de cristal. 0, 0, 1. E daí quando eu quiser, eu posso desligar. Olha que legal uma coisa também de se fazer. É o seguinte, eu vou ver de frente de novo. E se eu disser assim. Ah, eu acho que isso aqui ficou muito curto. Eu sei que minha referência tinha esse tamanho, mas eu quero aumentar. Então você vai clicar aqui na linha. Vai vir no vertex. Vai selecionar os vertex. Vai subir. Eu quero que seja uma taça, sei lá, alta desse jeito. Vai voltar. E daí ele já alterou ali. Então você ainda tem a possibilidade de alterar ela, tá? Agora, uma vez que ela esteja já da maneira que você quer, é importante você clicar com o botão direito em cima dela e converter para polígono. Pronto. Agora sim, ela é uma taça, um bloco que a gente chama em 3D, tá? Porque se você deixar lá como linha, mais aquele left, mais não sei o que, são tudo coisas que vão pesando. O computador tem que entender aquela linha, tem que fazer ele dar essa volta inteira, esse torno inteiro. Daí tal, tal, tal. Você não pode ter essas coisas todas na sua biblioteca. Então, uma vez pronto, você converte para polígono e aí sim você tem o seu objeto. Isso não impede de você editar ela. se você clicar aqui nos vértices, só vai ser diferente, mas você vai selecionar todos esses vértices e vai baixar. Uma coisa que vai ser quase impossível você fazer aqui, por exemplo, é mudar essa espessura. Que no caso, se você estivesse ainda em linhas, eu vou dar uns Ctrl Zs aqui, mais um para baixar. E eu quisesse diminuir, eu vim aqui em Vertex, eu vou selecionar esse vértice, esse aqui, e esse aqui, e esse aqui. Vou mover ele para deixar isso bem fininho. Uma taça de cristal mesmo, porque ali parece uma taça de vidro. Ultrapassou, eu volto um pouco para não passar. Ultrapassou, volta um pouco para não passar. O que é importante mesmo, na verdade é a espessura aqui da pontinha, que é o que a gente percebe. Então, eu vou diminuir essa aqui. Pronto. O que aconteceu? A gente vai ver em perspectiva. E está aí uma taça bem fininha, realmente, gente. Então, converte para polígono. E daí você tem a sua taça de cristal. Então, para você agora poder fazer essa taça, só entre aí na nossa pasta compartilhada, pegue essa imagem, coloque ela em um plano e siga os passos que eu coloquei aqui. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aulinha de modelagem. É bem básico. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu fiz isso, porque me abriu a mente para poder fazer um monte de coisa. Eu só sabia esse comando. O único comando que eu sabia. E eu lembro que eu acho que eu modelei um violão. não me pergunte como, que eu nem lembro mais, mas vamos pegar aqui a linha. Não vou modelar um violão, tá, gente? Mas eu vou mostrar para você, por exemplo, como modelar um prato. Vou selecionar aqui. Embaixo do prato a gente tem um negocinho que encosta aqui. Vem para cá. Faz isso aqui. Vem para cá. Aqui. E a gente tem aqui. Pronto. A gente modifica lá o coisa. Seleciona isso aqui. Clica aqui. Vem para cá. Clica aqui. Um prato não. Isso aqui parece mais um Pirex, né? A gente vem aqui. Clica aqui. Volta lá. Procura o comando. E pronto. A gente tem um pratinho. Tá vendo? Então a gente pode... Sinceramente, gente, o que é importante vocês entenderem e 36 para um prato talvez fique pouco. Então talvez aqui você tenha que aumentar. Vou tentar aqui 72. De repente já ficou mais interessante. O que é importante você entender é o princípio do que os comandos fazem. De verdade, dá para modelar um prédio inteiro só usando linha, extrude, shell, uns outros comandos que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Então o que importa é você dominar o comando e o resto você começa a utilizar em várias aplicações. Tá bom, gente? Então vamos encerrar por aqui e vamos agora modelar uma coisa um pouquinho mais complexa. Vamos lá. E aí E aí